A CIDADE NO BRASIL 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 PARA ESSENCIALMENTE MOSTRAR AQUILO QUE REALMENTE ELES TENEM PREPARADO PARA A POSITO DE BINGELA A EMPRESSA É BOM PRODUTO A EMPRESSA DISSE-NOS QUE BINGELA ESTARÁ BEM SERVIDA VAMOS PODER DELICIAR DE BOS PEIXES E DE BOS MARISCOS E EDSON MONTERO ENQUANTO CEO DISSE QUE O PRÓXIMO DESAFIO ESSENCIALMENTE A PROVÍNCIA DO AMO DEVEM ESPERAR UM PRODUTO DE QUALIDADE E NÓIS SOMOS A RECORD DIGITAL UMA TELEVISÃO QUE PRIMA PELA QUALIDADE E RAZÃO PELA QUAL CASTAMOS NÓS PARA REGISTARMOS ESSE QUE FOI O MOMENTO DO LANÇAMENTO DA EMPRESSA BOM PRODUTO A NÍVAL DA PROVÍNCIA DE BINGELA UM EVENTO QUE ACONDESCEU NO HOTEL PEQUENO BRASIL O TRABALHO É FAZER COM QUE ELLA CONTINUE PORQUE SOMOS A RECORD DIGITAL MÚSICA Eu nem sei se vale a pena Mas eu vou tentar Eu sei que quebrei a tua fé Misturei agora o nosso café Tentei consertar a nossa vela Mas ela foi ficando torta Segredo do paraíso Minha gêmea doutra mãe Ai como eu sou teu fã Poderá eu Ser perfeito pra ti Só pra te ver sorrir É tudo bem Porque o sol vai brilhar